Oi gente, tudo bem? Então, eu gostaria de perguntar, quem aí é fã de nega maluca? Levanta a mão! Então, eu fazia muita nega maluca para os meus meninos, quando eram pequenos, né? Eu tenho um filho de 29 e um filho de 27, e esses dias estavam me cobrando Mãe, faz uma nega maluca, mas uma nega maluca normal Tá bom, fiz a nega maluca normal para eles, mas hoje aqui eu vou fazer para vocês Uma nega maluca, sem glúten e sem lactose Bora lá! Vamos colocar no liquir 3 ovos inteiros 1, 2, 3 1 xícara de açúcar E vamos bater por aproximadamente uns 2 minutinhos, até incorporar bem Agora nós vamos colocar o óleo, que é 1 xícara de óleo, pode ser girassol, milho, o óleo que você tem em casa Uma, uma não gente, meia xícara de chocolate, 100%, cacau, 100% E vamos colocar também meia xícara de água quente, fervida Olha a fumacinha aqui Meia xícara E vamos bater novamente Você adiciona mais meia xícara de água quente, fervida Mais meia xícara Adiciona uma xícara de farinha de arroz A minha xícara medida é 240 ml E vamos bater novamente Batido aproximadamente um minutinho, só para misturar bem a farinha de arroz Agora nós vamos colocar uma colher de fermento em pó Uma colher de sopa E vou passar uma peneirinha E vamos mexer essa mistura com uma colher de pau Mexe bem com a colher de pau até incorporar bem o fermento A massa já começa praticamente a crescer aqui dentro do liquidificador Vamos levar a uma forma untada Eu vou estar usando o desmoldante da mala Facilita bastante a vida da gente, né? Um estrezinho Vamos colocar na forma Olha que massa bonita, gente Vamos levar agora ao forno médio pré-aquecido a mais ou menos 30 minutos Ou até que você enfia no palitinho ele saia limpo Enquanto a nossa nega maluca está no forno assando Eu vou preparar a cobertura Você vai levar ao micro-ondas 150 gramas de chocolate 100% cacau Para derreter O nosso chocolate está completamente derretido Foram 4 vezes na potência média De 30 em 30 segundos Agora você mexe um pouquinho o teu chocolate E aqui agora nós vamos acrescentar 80 ml de suco de laranja Suco de laranja você espreme a laranja e peneira ela Para não ficar nenhum gruminho da laranja no nosso chocolate Mexe bem E agora vamos acrescentar 4 colheres de sopa de mel 4 colheres 1 4 colheres E vamos misturar bem Mexendo bem mesmo Até incorporar tudo E a cobertura está pronta Vamos desenformar a nega maluca E cobrir Para mostrar o resultado para vocês Olha Assada a nega maluca No meu forno foram 25 minutos Agora com ela quente Nós vamos colocar a cobertura Vamos derramar essa delícia de chocolate Com a nega maluca bem quente mesmo Um dos segredinhos para a nega maluca Ficar bem gostosa É cobrir ela quente Assim que sai do forno Que cheiro maravilhoso de chocolate Gente, eu vou aguardar uns 30 minutos Até ela esfriar um pouco Aí eu vou cortar e mostrar para vocês o resultado da massa E chegou a melhor hora do nosso vídeo Que é cortar e mostrar para vocês o resultado dessa massa Sem glúten e sem lactose É uma massa bem fofa E essa cobertura É muito gostosa Depois que ela esfriar bem Vai endurecer mais um pouquinho Essa cobertura Olha Que massa Fofinha Se vocês gostaram da receita de hoje Deixem um joinha E preparem Eu garanto para vocês Que essa nega maluca Sem glúten e sem lactose Não deixa nada a desejar Para a nossa nega maluca tradicional Beijos Até a próxima Tchau E olha Essa nega maluca Sem glúten e sem lactose Não deixa nada a desejar A nega nu Tchau 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 Tchau